Mas a novidade é essa, a gente tá indo embora daqui, a gente vai se mudar Se for pra ser, eu acredito nisso, né? A gente vai sentir a casa, sei lá Gente, mais um dia que a gente tá indo atrás de chácara A saga continua A saga continua, não sei o que tá planejado pra gente Eu não sei se vai ser uma chácara, um sítio Meu sonho é ter uma chácara com lago, como eu falei Eu sinto que a gente tá quase achando a casa, gente Mas você sabe que casa é muito moderna, assim, não me encanta, não enche meus olhos Pois é, achamos a casa do sonho, gente, eu tô muito empolgado Até peço perdão adiantado aí, que eu não sei se esse vídeo vai no horário Porque a gente acabou de chegar de lá Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique Butler Nós estamos aqui na casa da minha sogra Vem, Gabriel Gente, eu tô muito animado, muito feliz Me sentindo muito grato Muito grato, muito grato Deixa eu explicar tudo direitinho Dá uma breve resumida Uma breve resumida pra quem tá chegando agora por aqui E a gente morava em Itupeva, no interior já de São Paulo, né E do nada a gente vendeu a nossa casa Tínhamos 20 dias pra sair de lá E aí a gente começou a buscar uma casa nova pra comprar Vocês todos acompanhando, a gente torcendo Eu não tenho nem como agradecer Cada mensagem linda Nossa, e-mail mandando link de casa, mensagem, tudo, gente Vocês são demais Por isso que eu tô gravando correndo pra contar pra vocês Porque deu certo, então eu acho assim Primeiro eu contei pra família e depois vocês Porque eles também, se soubessem pelo vídeo, eles vão me matar Voltei no caminho contando pra todo mundo Porque foi tudo muito rápido Enfim, aí a gente começou a procurar casa pra comprar Tudo que a gente sonhava era uma casa rústica Com tudo de madeirinha Enfim A gente sempre tava olhando em uma direção É, aí, o que que aconteceu? A gente precisava sair da nossa casa E a gente não tinha pra onde ir Eu falei, vamos alugar, né A gente não conseguiu achar a casa que a gente quer Tem que olhar com calma, né, gente Afinal de contas, 20 dias Você sair da casa e comprar outra é um tempo muito curto Sim E aí, ó o Pedro e a Maria aqui Oi, amor Ó os dois tão aqui, depois eu solto eles Gente, enfim Aí a gente decidiu vir morar aqui na Ângela Enquanto isso, fomos fazendo o jardim dela Na busca da casa nova E finalmente a gente achou Fala, Gá, o que mais? Finalmente a gente achou Era uma coisa, é uma casa completamente diferente De tudo que a gente imaginou É, na verdade, a gente tava procurando o rústico Tanto é que o corretor, na hora que ele apresentou essa casa pra gente Ele falou assim, eu tenho essa casa, mandou o link, né Aí eu olhei, é uma casa linda, óbvio Mas toda moderna Eu falei, olha, não é isso que a gente tá buscando, não Aí a gente foi nesse mesmo Porque é uma casa de condomínio A gente foi no condomínio E aí ele falou, tem aquela casa ali pra ver Que eu mandei o link, mas eles não quiseram É, aí eu falei assim, já que estamos aqui, vamos ver ela Gente, aquela coisa que eu sempre falei Na casa certa a gente ia sentir Foi amor à primeira vista Gente, sabe, não teve beija-flor ou teve beija-flor Tinha uma pombinha, assim Eu falei, já é o sinal, amor Me senti em casa, não queria ir embora Eu falei, gente, é essa casa E assim, faz um mês que a gente foi Faz um mês, a primeira visita faz um mês Quase fechamos um sítio Segura um pouquinho que meu braço tá doendo Fala do sítio Não, fala você Você que quase fechou um sítio Aí a gente foi ver um sítio Posso falar da casa antes? Pode falar da casa Gente, enfim, deixa eu falar da casa É uma casa maravilhosa A gente acabou de chegar de lá Mas os ex-proprietários que agora estamos lá Eles estavam juntos, eu não filmei pra vocês Mas é uma casa com terreno de 3 mil metros O galinheiro é muito bonito, é maravilhoso Essas imagens que estavam antes no vídeo são na casa São na casa Então assim, são quatro quartos É uma casa grande Quero ver o Gabriel pra limpar aqueles vidros lá Que tem muito vidro Mas enfim, a gente tá muito contente É exatamente o que a gente queria Porque a gente assim, não procurava isso Mas é a casa dos sonhos mesmo Então eu tenho que ser muito grato Deixa eu até mostrar o áudio da minha avó Pera aí Os meninos vão me deixar Vem falar, Angela Eu vou falar daqui Porque pra variar um pouquinho Eu tô fascinando as coisas A gente fica super feliz Porque os meninos encontraram Mais do que eles haviam sonhado Porque realmente O lugar é lindo A casa é maravilhosa E eles mais do que merecem Mas foram dois meses Dois meses Intensos E que eles fizeram muitas coisas aqui E eu vou sentir demais Porque aí minha vidinha vai voltar pra rotina Deles vai ser tudo coisa nova Tudo novo Tudo novo Mas é, Deus sabe das coisas Eles vieram no momento certo pra cá Me ajudaram muito Eu continuo me ajudando E o pessoal teve a oportunidade De conhecer a Angela, né, gente? Eu tive a oportunidade De passar receita Bater papo com vocês Então, muito obrigada Nos veremos lá na casa deles Beijos aí Eu vou falar que ainda falta Um monte de coisa Pra vocês terminarem de fazer Senão eu vou mandar foto Ela fala assim Se vocês não terminarem meu jardim Eu vou mandar foto pros inscritos Gente, deixa eu mostrar o áudio da minha avó Que eu contei pra ela Olha isso Graças a Deus Deus é Pai Olha o presente de aniversário aí Que eu te falei Tá? Como é bom confiar em Deus, né? Como é bom confiar no Senhor Eu digo, ó Senhor Esse mês é o aniversário dele Meu pai Dia 30 Prepara a casa dele, Senhor Jesus Se não for do jeitinho que ele quer Mas o Senhor é do jeito que o Senhor quer Exatamente Faça do jeito que o Senhor quiser Mas prepare a casa dele, meu pai E Deus ouviu as nossas orações Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Viu, Henrique? Tem que agradecer muito a Deus Obrigado, Senhor Pelas bênçãos, viu? Não seja ingrato Agradeça a Deus Tá bom, meu filho? Eu fico muito feliz por você, tá? Que bom, né? Não foi a casa chá Que você queria Mas pode ser a casa Que você sonha, né? Gente, o que ela quis dizer aqui? Não era a casa que a gente sonhava Mas é a casa dos sonhos Exato A gente tava pensando E engraçado, né? A gente tava indo pra lá E Deus tava mostrando pra cá Inclusive os vendedores A gente conversou hoje com eles, né? Conhecemos Eles, assim, são muito cristãos Eles tavam falando que cada pedacinho da casa Foi feito por Deus, né? Como que eles falaram? Que Deus foi direcionando Ele falou assim Eu parei de construir a casa Que tava ficando muito grande E Deus falou pra mim Não, continua Então a casa Tudo que foi feito lá Foi feito com muito carinho Com muito amor Então, assim, não é só uma casona linda, né? Gente, a gente vai se emocionar aqui A gente achou lindo, né? A gente achou lindo demais A casa dos sonhos Então a gente tá muito feliz Queria contar isso pra vocês O que mais tem pra falar, Gabriel? Por hora é isso Você vai gravar mais ainda lá? É, eu vou gravar mais lá Será que tá curto o vídeo, gente? Eu tô gravando agora Vou colocar hoje mesmo Vocês precisam saber da casa E pra quem tava perguntando Olha, gente É difícil enrolar vocês, hein? Essa semana foi muito corrida pra gente Eu tava sem dormir, ansioso E aí eu gravava vídeo Tentando disfarçar E vocês falam Mas você tá com cara triste, Henrique Gente, não é tristeza, não É cansaço e ansiedade Porque hoje esse menino aqui Acordou duas horas da manhã, tá? Ansioso, gente E acordou e ficou me empurrando Eu falei Ai, Gabriel, se eu perco sono Eu não durmo mais Mas enfim Graças a Deus Deu tudo certo Deu tudo certo A gente vai filmar, óbvio Agora a casa vai ser Primeiro que vai aparecer aqui Vou mostrar pra vocês Quero ideia Porque a gente pensa em mudar Muita coisa que tem lá A casa, assim, tá completa Gente, eu vou mostrar galinha, Gabriel Pra mim Tem galinha, gente Tem galinha? Só não tem lago Não tem lago Mas vamos fazer Você aguarda Fala A casa tá completa Mas com o tempo A gente vai deixando ela Do nosso jeitinho, né? É, a gente pensa em fazer Algumas mudanças, assim Mas mudança, assim Acrescentar, sabe? Fazer jardim Eu quero colocar uma cerca viva Pra ficar bem privativo Deixar ela com a nossa cara Na verdade Tudo que a gente fez lá em Tuperva Mas não mostrou Porque eu ainda não tinha o canal, né? Então, nessa casa Vocês vão acompanhar Tudo, gente Tudo Vou fazer o jardim lá Com muito cuidado Muito capricho Mostrando tudo pra vocês Enfim E vocês vão dar ideia aí Nome pra minhas galinhas Eu já quero Eu não sei quantas galinhas vão ficar Tem galinha d'Angola Tem umas galinhas gordas, né? Não, acho que só d'Angola As outras já não estavam mais hoje lá, não Não, mas eu vou querer Eu vou querer E vou querer codorna também E quanto ao lago Já até peguei foto de lago aqui na internet Que eu quero fazer lá Gabriel Quilute Gente, acho que esse vídeo ficou curto Mas não tem mais o que falar Era só pra vir contar pra vocês Eu não tenho como agradecer Toda a torcida Vocês estavam falando Que na hora certa ia acontecer Que a gente ia achar A chácara dos sonhos Não é uma chácara É uma casa de condomínio Sim Mas é um terreno de 3 mil metros É três vezes maior Do que a gente tinha Era tudo que a gente queria Pra falar a verdade, né? E aí a gente só não A gente não sabe O que a gente quer, tá, gente? Quem sabe É Deus É Deus Então foi isso Desculpa se esqueceu De falar alguma coisa É, eu tô aqui pensando Mas eu acho que foi isso, né? Eu acho que a gente tá tão ansioso É, só vim contar, gente Agora a gente vai voltar lá no sábado, né? Sábado a gente volta Já pra levar algumas coisas Já vamos levar algumas coisas E provavelmente a gente já se muda Semana que vem Porque com a gente as coisas são assim Rápidas Eles não estavam morando lá Era uma casa que eles usavam Como veraneio Então tá muito semana que vem A gente só precisa deixar O caminhão de mudança E partiu na nova mudança Precisa levar os cachorros E as plantas E tamo indo, gente Tanto de novo Eu vou contando pra vocês, tá? Inclusive vou mostrar lá pelo Instagram Tudo que eu não fizer pro YouTube Eu coloco no Instagram, tá bom? Canal Henrique Butler Por lá eu vou colocar stories da casa Em tempo real Pra vocês conhecerem também E dar ideias aí O que vocês fariam Porque a gente tem imóvel Mas a casa é muito maior Do que a nossa era Eu acho que é três vezes maior também, né? É, também acho Então a gente vai Precisa comprar mais imóvel Porque a gente não tem pra tudo isso Com o tempinho, né? Com o tempo É, vai ser tudo dessa vez Vai ser tudo com muita calma Com... Porque em Tupeva A gente já chegou fazendo tudo Dessa vez não vai dar, gente Porque é uma casa muito maior Então aos pouquinhos A gente vai fazendo Mas só de ter achado a casa Já é um alívio Já vai pra dormir melhor hoje Ou não, né? Será que... A ansiedade Não sei, gente Se eu vou dormir bem, não Enfim, gente Um beijão pra vocês Muito obrigado mais uma vez por tudo A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Beijo Tchau 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 Tchau